Olha, vamos testar as nossas cenas de gurnão e vamos lhe ligar a dizer ao filho, estás fodido porque vamos te roubar a Uribezeria. Pode ser, mano. Pode ser. Pode ser, mano. Vamos lá então. Então, mete aí o contato dele. Onde é que é a Uribezeria dele? Em Algés. E o que é que tem ao lado? Um café. Qual é o café, sabes? Não sei, não sei o nome. E como é o nome da Uribezeria? Não sei se, vou melhor dizer. Ah, é melhor não dizer? É melhor não dizer. Ok, ok. Não sei. Olha o Coninhas. Não sei. Se calhar até queria. Pois. Com a velocidade. Então vá. Mas imagina só agora que ele tipo se passa, estás a ver? E depois é tipo, ai, o gajo daquela Uribezeria é grandotário. E não se calhar nunca sabe. Se for uma anónima, às vezes um gajo... Pois não é o que é. Olha, fazemos improviso os dois, mano. É isso. Está-se bem, meu? Ele tem irmãos ou irmãs? Tem um irmão, às vezes. Oh, mano. Até podemos fazer uma cena, meu. Outra cena que era tipo, se tu alinhasses, que acho que podia ser engraçado. Que era, ligávamos ao gajo, estás a ver? Eres tu que falavas. E fazeias uma encomenda ao gajo, mas a rimar, mano. Tentar não dar-se tronde, mas ser tudo a rimar. Tentar não dar-se tronde, como? Já, não dá-se tronde. Já, boa noite, mano. És o André. E ele, já, já. Já, mano. Pois é. Estás a ver, mano? Tipo, estás... Mas olha aí, é que... Oh, mano. É até conseguir, caralho. É até conseguir. Se for curto, que se foda. Tentamos, mano. Bora lá, meu? Não. Tens que pôr isto em altifalante e olá. Mas inventa mesmo que queres encomendar alguma cena. Até podes começar normal e depois rimar depois, para não dar-se tronde. Vês como é que tu queres. Muita merda, eu acho que se foda. Aí. Caralho, tens que arranjar outra pessoa. Não vai ser o único programa que nós vamos dar sem... Foda-se. Mãe e pai. Ele já... Se calhar não é boa ideia. Tu liga para o... Vamos ligar para o gajo do restaurante. Ok. E... Venta qualquer merda. É um restaurante mexicano. Restaurante mexicano. Ele é mexicano, não? Não. Ele fala espanhol. Fala. Ei, mano. Vou ser o agente do Ronaldo e vou querer alugar o restaurante. Normalmente. O restaurante todo. Ok. O que é que achas? Vamos ver. Ele deve estar a fazer saravista agora. Não sei se... Se vai atender. Se acham. Ai, depois eu não posso dizer o nome. O Tino dá o número na boa. O que é que chama o restaurante? Iscali, Iscali? Iscali? Ivo... Ivo, 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 Ivo Tavaz... O Chef Ivo, Ivo... Ivo Tavaz. vários jogadores representados como o Cristiano Ronaldo Renato Sanches, etc pronto, olha, eu queria saber a vossa disponibilidade na próxima sexta-feira mas seria para alugar o restaurante todo, porque o Cristiano Ronaldo vai estar cá e pronto, só que o Ronaldo nunca vai jantar a lado nenhum sem ter o restaurante por conta dele, por razões óbvias para ter a equipa toda de segurança, etc e queremos saber se vocês têm essa disponibilidade na próxima sexta-feira e qual seria o valor sexta-feira dia 10 exatamente não, 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 dia 17 dia 17, exatamente sexta-feira dia 17 já estamos cheios ok, mas e não é possível não é possível deixarem de estar cheios podemos chegar aqui a um acordo estou cancelando estou cancelando as reservas que temos pronto, e quanto é que me ficaria aí para nós cancelarmos essas reservas todas nós não nos importamos de pagar o dobro não sei, Gonçalo podemos falar amanhã de manhã? é possível? olha, eu vou-lhe ser sincero eu tenho que fechar eu tenho que estar no mesmo serviço eu percebo isso eu percebo isso amanhã podemos falar melhor mas eu tenho que saber se vai ser para avançar ou não porque a partir do momento que o Cristiano me pede para tratar eu tenho que tratar na hora porque ele que diz que quer mexicano e eu tenho que arranjar um restaurante mexicano indicaram-me o vosso restaurante teve boas referências mas nós temos que fechar isto hoje percebe? eu não posso dizer ao Cristiano que ainda não está fechado senão depois ele cai-me em cima logicamente, não é? eu percebo eu percebo logo à noite é possível? logo à noite a que horas? depois terminar o serviço para poder falar consigo à vontade e podemos perceber e fazer algumas quantas anos para estar preparado neste momento estou atendo em cliente ok, pronto mas digam-me uma coisa se nós dessemos 20 mil euros não se fechava o negócio? eventualmente sim pronto então, então, olha fazemos assim não vou tomar mais o seu tempo está bem? não vou tomar mais o seu tempo eu percebo mas repare mas também tenho que compreender a minha posição eu tenho o Cristiano sou eu que trato de todas as reservas voos, etc do Cristiano quando o Cristiano me pede eu tenho que ser o máximo profissional e fazer as coisas na hora porque ele pede-me tudo para ontem e eu já estou a fazer isto com uma semana de antecedência porque eu sei que não pode deixar de reservar o restaurante de um dia para o outro e é chato para os clientes mas pronto nós também com esta situação do Covid nós pagamos sempre o dobro ou o triplo do valor e toda a gente fica contente com a situação menos os clientes mas pronto esses não sabem eu agradeço a sua compreensão eu ligo-lhe então logo à noite está bem? está bem está bem está bem obrigado eu acho que isso acontece imagina imagina eu estava com a minha namorada olha desculpa o Ronaldo quer comer a tua namorada o Ronaldo caralho então eu acho que sim dá para pegar não é? pegar-te no fim não o Ronaldo já esteve com a minha namorada foda-se só o valor de mercado de toda a gente ah perdi mas chegou a todo mundo sim sim exatamente e com isto fechamos o doanejo de hoje Guilherme Duarte NTS Tiago Paiva as três pessoas mais bonitas olha as palmas muito obrigado a todos por estarem desse lado não esquecerei o sininho e não estou a falar do sininho do pipi estou a falar do sininho da subscrição que é sempre importante obrigado Guilherme obrigado eu foi um prazer ter-te aqui quando vês ao Porta Pita fazemos uma jantarada e eu acho que